Oi gente, como vocês estão? Espero que bem. Passando aqui para deixar mais um vídeozinho para vocês, espero que vocês gostem, curtam, se inscrevam no canal e fiquem comigo até o final. Olha que bonitinho! Até rimou! Vamos lá para o próximo vídeo? Hoje eu também semeei essa couve aqui, que aqui diz, está vendo que julho é a época de plantio, é o último mês de plantio. Então aproveitei já para semear essa couve aqui, semei também essa florzinha aqui, amarantos, que eu acho a coisa mais linda. Aí semeei também um pouquinho dela. Vamos ver aí a germinação, né? Vou mostrar para vocês outras coisinhas que eu semeei também, que já estão nascendo. Olha que bonitinho já nascendo, ó. Isso aqui é alface americana. Aí eu semeei alface americana, manjericão, agrião da terra e alface vermelha mimosa. Por enquanto apareceu umzinho aqui também de manjericão, as outras covinhas ainda não apareceram. E alface americana e agrião, por enquanto nada ainda. Nessa caixinha de leite ali coloquei algumas sementinhas da couve, daquela couve que eu mostrei para vocês. Só que isso aqui eu fiz hoje. Fiz em daguarinha. Aí, vocês não fazem ideia de como esse quintal amanheceu com o temporal de ontem, gente. Aí eu passei o rodo aqui, ó, nem para varrer deu. O passeio foi o rodo para tirar a montoeira de florzinha dessa mangueira que cai todo dia. Que é uma luta aqui. Mas olha aqui como é que está ficando uma graça esse meu cantinho, olha. E deixa eu mostrar aqui outra coisa para vocês. Olha que cantinho gostoso. Pena que está sujo, né? Porque eu não consegui limpar tudo entre os vasos porque está molhado. Então, vou esperar ele secar porque aí sai mais fácil, né? Isso aqui é meu sapatinho de judia, ó. Já começaram a abrir, tá vendo? Os caixinhos, que lindo, ó. Olha como eles estão lindos. Apesar do pé ser magrinho, colocou em uns oito ou nove caixos de flores. Ah, pena que a minha rainha azul está com o botãozinho fechado. Mas olha que azul lindo que ela é. Pena que ele está fechado. Tem um aqui para abrir. Tem umzinho aqui para abrir. Aí aqui eu afastei para poder varrer. Porque aqui eu estou criando o meu cenário. Quando eu faço vaso com vocês, essas coisas eu tenho que ajeitar, tá vendo? Porque com o vento de ontem, ó, a bichinha também arriou. Aqui algumas plantinhas que eu juntei. As pileias. Pau d'água eu dei uma ajeitada nele também. Ele já está até mais bonito. Como é que pode, né? Quando a gente dá atenção à planta, como é que ela responde rápido, né? Está ficando bonito. Estava todo feinho. Minha renda portuguesa aqui estava com uma folhinha só. Olha agora como é que já estão com várias. Meu filodendro está desenvolvendo. Aquele do arranjo, ó. Esse arranjinho aqui de trás também eu acho muito fofo. Esse de coração aqui caidinho, né? Que ele é de lado. E é isso. Vamos comigo aí. Por mais um dia de vídeo aqui para vocês. Agora o que está bonito é o meu painel verde. Minha paredinha verde. Com a chuva ela fica maravilhosa. Está bem verdinho, brilhosa as folhas. Bem bonito. E a costela de Adão também, apesar, né? Deu da saga de trocar ela de vaso, que ainda não troquei, ó. Está se desenvolvendo super bem, ó. Com folhinha nova. Olha que linda, ó. Folhinhas novas. Aqui eu botei esse coqueirinho que ficava na minha varandinha ali. Só que minha varandinha é fechada. Ela é muito escura. Aí eu trouxe ele aqui para fora também para ver se ele dá uma enchida. Mas olha essas lindezas, gente. Ai, como eu fico... Isso me desestressa, sabia? Olhar para essas belezinhas. Olha. É lindo demais. Estagiotes para o Pantanal hortinha. Mas estão aqui para embelezar meu cantinho por enquanto. Minhas perpétuazinhas também estão ali, ó. Resistindo. Já tem um tempo que eu plantei. Olha o vaso de abacaxi rosto aqui atrás. Tudo precisando dar uma limpadinha por causa das flores da mangueira, né? Olha. Aquele vaso que a gente fez junto também. Olha. Lindão. E aí? As coisas estão ganhando forma por aqui, né? Mas eu estou encantada com esse vaso, gente. Encantada. Você vê só daquelas mudinhas baratinhas, né? De garden. Olha que coisa mais linda que fica. Dá uma cor, né? Uma vida. Ó. Para o cantinho, para o jardim. As flores. Trouxe meu arranjinho também de mesa de volta para cá. Que eu tirei ontem quando começou a chover. Ó. Deixa eu dar um ângulo aqui com eles todos juntos para vocês verem. Tá cheio de botãozinho. Ó. Cheio de botãozinho para abrir. Nesse cantinho aqui, ó. Tá um pouco escuro que o tempo tá fechado, né, gente? Olha, meus miniaturis, como estão lindinhos também. Esse aqui ficou verde quase da cor da folhinha. A cinzinha aqui já secou. Mas olha, gente. Que miudeza. Olha. Boto a minha mão na frente para vocês verem o tamanhinho. Coisa mais fofa, mais linda. Esse vasinho aqui com... Acho que é com a Léus, né? Foi a minha tia que me deu. Aqui tá vindo um botãozinho. De alguma flor. Eu não conheço ela. Que é a mesma dessa aqui, ó. A folhinha. Ansiosa para ver. Ela plantou um pouquinho de cada coisinha aqui para trazer para mim. Ó, minha peperol, minha melancia. Também tá lindona aqui, ó. Esse aqui eu tô recuperando. Que tava na casa da minha mãe. Mas é assim, né, gente? Quando a pessoa não tem muito jeito com planta. Como a planta sofre? Eu vou mostrar para vocês. Que eu fiz dois vasinhos desse aqui. Quando eu comprei ele. Eu fiz um vasinho para minha mãe. Ó. E um vasinho para mim. Agora eu vou mostrar para vocês. A diferença dos dois. Gente. Olha a diferença. Esse aqui é o que eu fiz junto. No mesmo dia eu comprei essas mudinhas e fiz esses dois vasos. Sendo que esse aqui eu dei para minha mãe. E esse aqui foi o meu. Que eu fiquei cuidando. Olha a diferença. Assim. De quem tem jeito com planta, né? E de quem não tem. Olha a diferença de tamanho. De viço da planta. Aqui na ponta vocês veem que está vindo mais folhinhas novas. Você vê que ela é mais escura. Também por estar dentro de casa, né? A coloração acaba mudando. Mas olha a diferença de desenvolvimento da planta. Olha para isso. Como pode, né? A mesma plantinha plantada no mesmo dia. E no mesmo vasinho. Ó. Como é que ele está aqui dentro desse outro, ó. Eu vou tirar aqui para mostrar para vocês porque eu não me aguento, né? Ó. Eu vou botar no chão que é melhor. Que eu consigo mostrar bem melhor para vocês. Olha isso aqui, gente. Olha a diferença. De tamanho, de desenvolvimento. O mesmo vasinho. E a mesma planta. Cuidada por pessoas diferentes. Então, foi um videozinho curto, né? Mas eu espero que vocês tenham curtido, ter visto essa diferença, né? Da gente quando dá atenção à planta. Quando a gente se interessa por cuidar. Apesar que, né? É jeito, né? É igual tem gente que tem jeito com bicho. Tem gente que não tem. Eu não tenho jeito com bicho. Eu tenho jeito com planta. Então, assim. O que que acontece? Quando a pessoa não tem jeito com planta nem com bicho, né? É melhor nem ter, né? Você vê minha mãe com todo o carinho que ela teve. Ela cuidou do jeito dela. Mas, infelizmente, não tem... Não é apta, né? Não tem aptidão pro negócio. Então, a planta acabou ficando, né? Desse jeito aí. Aniquiladinha. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Não esqueçam, tá bom? De se inscreverem no canal. Pra ajudar a amiga aqui. E curtirem, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo pra vocês.